Fala pessoal, Gabriel Miranda aqui. Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu tenho um vídeo bem rápido, bem objetivo para vocês, nos quais eu vou falar 5 documentos essenciais que todo fisioterapeuta precisa ter consigo, tá bom? Inclusive, se você for acadêmico de fisioterapia, é importante que você já se familiarize com esses documentos. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Os documentos sobre os quais a gente vai falar são a ficha de avaliação, recibos de fisioterapia, ficha de evolução, receituário e termos de apresentação de serviços, tá bom? Vamos começar então pela ficha de avaliação. Bom pessoal, a avaliação é basicamente a parte mais importante de qualquer programa de fisioterapia. E nesse momento você vai coletar informações que vão nortear todo o tratamento do seu paciente, do início ao fim. E você também vai coletar informações quantitativas, alguns dados, que vão servir como comparação para uma reavaliação, tá bom? Como medidas de força, medidas de amplitude de movimento. Então você precisa de um documento, de uma ficha de avaliação que seja bem organizada para que você consiga seguir uma linha logística de raciocínio, para que você não se perca e para que você colete todas as informações que você realmente precisa, tá bom? Se você não sabe como montar uma ficha de avaliação, você não precisa se preocupar, porque eu tenho duas soluções para você. A primeira solução vem do nosso próprio Conselho Federal, tá bom? No site deles, do Cofito, tem lá uma lista com todos os tópicos que precisam constar na sua ficha de avaliação. Mas se você quer uma solução ainda mais prática, aqui na descrição do vídeo você encontra o link para o download do meu pack de documentos essenciais para fisioterapeutas. Lá vocês vão encontrar, por um preço simbólico, eu posso dizer, todos os documentos que eu estou citando aqui nesse vídeo, tá bom? Então agora vamos para o próximo documento. O próximo documento da nossa lista é o recibo. E os recibos são muito importantes, pessoal. Quando a gente dá um recibo para o paciente referente a um pagamento que eles nos fez, referente, por sua vez, a um serviço que foi prestado por nós, fisioterapeutas, os pacientes conseguem entrar com pedido de reembolso com o plano de saúde deles e dessa forma você tem total liberdade para trabalhar sem ter que se vincular a um plano de saúde e se submeter a situações trabalhísticas onde os planos pagam muito mal ao fisioterapeuta. Você cobra o seu valor normal pela sua sessão de fisioterapia e o paciente vai entrar com pedido de reembolso, porque o paciente te pagou do bolso dele, e aí o plano de saúde vai reembolsar o paciente, ele não tem nada a ver com você. Tá bom? Então é importante que vocês saibam que cada plano de saúde tem uma certa exigência em relação a recibos dos profissionais da saúde, então é comum que você entregue um recibo e ele volte para você para que você faça algum ajuste, tá bom? Caso o paciente não tenha plano de saúde, ele ainda assim pode utilizar o seu recibo para declarar um imposto de renda e ter também aí uma reinstituição no imposto. Então é muito importante que você dê recibo para os seus pacientes, combinado? O próximo documento da nossa lista, pessoal, são os receituários. E esses documentos são super coringas, são super versáteis, e você pode utilizá-los para fazer solicitações, prescrições, orientações, e até mesmo passar um atestado, tá bom? Então eles são muito importantes, é basicamente uma folha de papel em branco com a sua logomarca, com as suas informações, e você vai datar, carimbar, assinar, e vai entregar para o seu paciente, para um outro colega da saúde, enfim, é muito importante que você sempre tenha esses consigo. O penúltimo documento da nossa lista são as fichas de evolução, que basicamente é um documento que você assina, que você preenche, toda vez que você faz um atendimento para um paciente de fisioterapia, tá bom? Nesse documento você pode descrever quais foram as condutas realizadas naquele dia, como o paciente estava, as suas impressões, enfim. E junto da ficha de avaliação, esses dois documentos juntos, eles formam o prontuário do fisioterapeuta, que basicamente é um documento oficial, que é obrigatório, que todo paciente de fisioterapia tenha, que vai descrever todos os seus achados iniciais, e depois também os achados de cada dia de sessão de fisioterapia. Esse documento, ele é muito importante, se você não tiver um prontuário, o paciente não tiver um prontuário, e bater uma fiscalização, você pode até se dar mal por isso, então lembre-se de ter esses documentos, combinado? Por último, pessoal, temos o termo de apresentação de serviços, que é um documento também muito bacana, que você vai emitir para o paciente, ou para o familiar do paciente que entrou em contato com você, e nesse termo você tem a descrição de todos os tópicos relacionados ao seu trabalho como fisioterapeuta. Você pode botar as suas formações, você pode descrever como é o seu trabalho, qual a sua área de atuação, você vai descrever o tempo de sessão, vai descrever também o valor da sua prestação de serviços, Então esse documento é feito para tirar todas as dúvidas do seu paciente, sem que ele tenha que ficar toda hora te perguntando, entrando em contato com você para tirar essas dúvidas, você faz um documento desse, deixa com o paciente, e qualquer coisa ele já está às mãos do paciente para que ele possa sanar as suas dúvidas, combinado? Bom, pessoal, esses aqui foram os 5 documentos que eu considero essenciais para que todo fisioterapeuta tenha, todo acadêmico também precisa se familiarizar com eles, então eu recomendo que vocês baixem o pacote de documentos essenciais que está aqui na descrição, lembrando que esse pacote, você quando faz o download, você pode imprimir, obviamente, numa folha de papel esses documentos, mas eu recomendo que você use eles digitalmente, você pode preenchê-los no seu telefone, no tablet, no computador, no Mac, enfim, tá bom? Qualquer telefone você pode utilizar, seja ele Android ou iPhone, não tem problema nenhum, combinado? Bom, qualquer dúvida, deixa aqui na zona de comentários, eu estou aqui à disposição de vocês, me segue lá no Instagram, eu sou arroba Fizio Gabriel Miranda, por lá eu sempre compartilho um pouco da minha rotina como fisioterapeuta e dou dicas para vocês de uma maneira muito mais intimista e informal, e é isso aí, pessoal, se inscrevam, deem um like e eu vejo agora vocês no próximo vídeo. Forte abraço e tchau!